Neste pequenino gosto de desenhar e cantar, portanto, este caminho foi fácil de caminhar, é um sonho, é uma paixão. A oportunidade surgiu porque eu queria estudar belas artes, mas como me ensinou a minha mãe trabalhava para fabricá-la ali, então nas férias surgiu a oportunidade de eu ir lá para brindar esse sonho de ir para as belas artes, mas dediquei-me a isto, e realmente era aquilo que eu podia fazer. Depois de dois anos, comecei a pensar se valeria a pena montar o ateliê em casa e trabalhar por conta própria, porque o caminho foi fácil, foi um caminho relativamente fácil, sempre arranjei clientes, geralmente faço trabalho poliquendo, porém entro às fotografias, pronto, fazemos pequenas alterações, mas nada de criativo, assim, muito criativo. Estamos habituados a adaptar o painel, a pintura, alguns documentos. E agora, com esta técnica, conseguimos fazer tudo, e fazer as alterações possíveis, neste documento é muito fácil. Gosto de chegar ao fim do trabalho e vir a obra feita, não é? E depois tem a vantagem da nossa obra ficar para a posteridade, não é? Eu penso que a pintura do azulejo continuará a ser tradicional, como sempre foi. A arte tem para evoluir, em termos estéticos. Alguém tem que pegar na continuidade desta arte, porque eu aqui, como disse, trabalho sozinho, não tem ninguém a passar a passar a técnica do azulejo, e é muito triste. E, realmente, isto não pode acabar, acabar no pedaço do Portugal, do ser português, da nossa cultura.